Olá, bem-vindo ao Pod Proziar, o podcast aqui da Record TV Goiás. Nós estamos em pleno setembro amarelo, um mês dedicado à prevenção dos transtornos mentais, do sofrimento mental, né? E tô aqui com a Larissa, Larissa Pereira de Matos, que é a coordenadora de um projeto, o Projeto Help, que tenta dar a volta nesses problemas, né? Como é que funciona isso, o Help? Isso, exatamente. Nós do Projeto Help somos voluntários, que já superaram tudo isso algum dia, e a gente é um apoio emocional. Então, através de ações, seja nas pontes, nos parques, dentro dos colégios fazendo palestra, ou até mesmo nos shoppings, como estamos neste mês, a gente fica através dessas cartinhas com frases motivacionais. Ah, tá. Ou a pessoa recebe uma carta mesmo? Uma cartinha dentro desse envelope, tem uma cartinha? Tem, tem uma frase. Ah, tá. E dentro dessa frase tem o nosso WhatsApp, que é o contínuo do Desabafo, onde as pessoas vão ter um meio ali de pedir ajuda. E não é só pedir ajuda e a gente vai saber entender eles, porque já passamos por isso algum dia e entendemos o que eles estão passando e sabemos que não é frescura. É que tem isso, né? De modo geral, a sociedade não compreende muito bem o transtorno mental, o sofrimento mental, né? O sofrimento mental, a doença mental, porque sempre pensa que a pessoa é mole, que a pessoa é fresca, manhosa e quase nunca é, né? Exatamente. Não é uma frescura. Às vezes acho que é uma maneira de chamar atenção, mas na verdade não. Só a pessoa que está vivendo sabe o quanto ela está focada naquilo e ela acha que não consegue vencer, né? Parece que é um adversário muito grande e ela é um lutador tão pequeno. E na verdade, ela que é o grande e o adversário é só um ponto pequenininho. E ela só precisa olhar para outro rumo, outro horizonte, né? Que ela pode vencer tudo aquilo. Então, assim, a gente mostrar que aquele problema, ela consegue vencer. Vou usar um exemplo que talvez você possa considerar do grosseiro, assim, muito simplório. Quando a gente tem um problema na nossa TV, na tela da TV, tem um pontinho lá que está estragado, né? Ou tem uma mancha ali. Aí você não consegue mais ver a televisão, você só vê a manchinha. Você não vê mais o resto. É mais ou menos isso. O universo é grande, você está com um problema e só consegue enxergar o problema e raciocinar só sobre ele. Isso, exatamente. E quando a gente está no cantinho dos abafos, a gente tenta mostrar isso para a pessoa. Que ela tem que entender qual é o problema dela, de onde veio, de onde começou. E ali ela tem que focar em resolver. O problema não é para a gente ficar ali focado e aquilo vai torcendo um peso. E aquilo vai só angustiando aquele vazio. Aquela dor só vai aumentando porque ela só fica remoendo algo que foi traumático no passado. Ou uma palavra que ficou dentro dela, que foi negativa, né? E aquilo só vai trazendo coisas ruins. Então, ela tem que libertar dessas situações ruins, resolver elas e ela consegue superar. Ela tira aquele peso, aquela carga pesada e ela consegue viver. Então, ela precisa só resolver, entender de onde que veio e resolver esse problema. E você viveu um problema pessoal assim? Isso. Foi assim que você despertou para esse problema e para ajudar os outros? Isso, exatamente. Quando eu era mais nova, minha mãe veio e eu ouvi uma palavra. Que, no caso, ela não tinha me planejado, né? Então, assim, eu era uma filha que ela não tinha a expectativa de ter, né? Naquele momento. Então, eu achava... Você entendeu como uma rejeição? Isso, eu achava que era um peso na vida dela. Então, eu tinha uma mágoa muito grande da minha mãe. Então, tudo que eu fazia era só para causar dor nela. E isso só causava em mim mesma. E foi quando eu entrei em depressão, eu tinha crise de ansiedade. Então, assim, tentei várias coisas contra mim mesma. Mas querendo desistir de tudo. Mas isso nada resolvia, só piorava e dentro de casa também só ia piorando as situações. Mas através do... A sua mãe compreendeu ou não? Oi, e minha mãe não sabia que eu tinha raiva dela, mágoa dela. Minha mãe não sabia. Ela só descobriu depois, quando eu descobri que aquele era o problema. Que era aquilo que estava me fazendo mal. Então, eu fui, fui até ela. Através do projeto Help, eles me mostraram isso e eu tive que pedir perdão para ela. Ah, foi o Help que te salvou? Sim, foi o Help. Ele foi a luz no meu fim do túnel. Ah, é? Aí você conversou com a sua mãe? Isso, e eu entendi que era ali. Então, eu decidi perdoar ela. E a partir dali, tudo, eu vi que aquilo, eu fazia um peso, uma coisa tão grande, só que eu precisava resolver. Ah, era desse tamanzinho, ficou desse tamanzão. Isso, exatamente. E você é muito jovem, tinha quantos anos? Eu, isso começou muito novo. Nove anos eu ouvia aquela palavra. Então, assim, aos nove anos eu fazia coisas assim, que eram realmente para atingir a minha família. Isso foi até meus 18 anos. Foi um longo período, né? Caramba, foi muito tempo de sofrimento, né? Sim, sim. E me parece, assim, pela observação que a gente tem, que é um problema muito comum entre meninos, né? Entre crianças e adolescentes. Isso, nas palestras a gente vê muitos casos, né? Já começa ali dos 11 anos, você escuta uma criança falar certas coisas, você fica, como assim, né? Uma criança. Muitas crianças, inclusive, atentam contra a própria vida e você não compreende. Ele fala, mas ele tem só 11 anos, né? Uma pessoa, em geral, vive aí 80. Ele tem mais 70 anos de vida e você sabe por que ele não compreende ali com 11 anos. E ele provavelmente tem uma parede na frente dele, né? Se alguém não passar ele para o outro lado, ele não vai descobrir sozinho. Exatamente. E muitas vezes os pais nem sabem o que está acontecendo. Hoje, eles geralmente são crianças que, às vezes, ficam dentro do quarto. Crianças que se automutilam, crianças que, desde nova, já estão fazendo certos tipos de situações porque não sabem como resolver. Às vezes, são coisas que acontecem até dentro de casa e os pais não sabem o que está atingindo, né? Não é culpa dos pais também, né? Mas a criança acha que, às vezes, é culpa dela mesma. Então, já começa aquilo desde novo, aquele peso, aquela culpa. São pensamentos, geralmente, negativos. E ela acredita que aquilo define erro. E o help socorre também. Os pais, quando é que os pais devem perceber que a criança, que o filho está com problema? Então, geralmente, são aquelas crianças que ficam, geralmente, muito dentro do quarto, geralmente, com muito bruxo de frio, são muito fechadas, né? Hoje, é o que mais está tendo, é crise de ansiedade. Então, através do nosso WhatsApp, muitos pais entram em contato conosco para, às vezes, fazer uma visita ou, às vezes, para a gente entrar em contato com aquele jovem, né? Para fazer um atendimento porque ali é totalmente sigiloso. O que a pessoa fala conosco no WhatsApp é totalmente sigiloso. A gente está a qualquer disposição para ajudar ela a sair daquela situação. E deve ser difícil para o pai perceber, né? Porque, hoje em dia, as crianças e adolescentes são muito agarradas com celulares, né? Com esses equipamentos eletrônicos, com tablets, etc. E muito fechadas dentro de quarto. Se tiver um quarto, uma televisão e um tablet, ela não sai de lá nem por decreto. E, às vezes, não é uma doença, mas pode ser. É bom prestar atenção. É bom também. E, por exemplo, agora, dia 24, a gente vai ter o Mega Help, vai ser num parque, onde os pais podem estar levando ali, a gente vai fazer palestra ali, a gente vai ter o cantinho do desabafo. E os pais podem estar levando os seus filhos ou algum parente, alguém que eles saibam que está passando por alguma situação assim. E, nesse dia, vai ser o maior evento de valorização da vida, né? Que a gente vai estar realizando para mostrar à pessoa que ela pode estar se superando. A gente vai fazer palestra, vai ter um musical também. E, ali, vai ter vários voluntários de disposição para escutar. Ah, é um help e vai divertido também. Isso, vai ter uma escala de superação, vai ter o tatame da vida, vai ter várias situações para fazer realmente estimular a eles, né? E qualquer disposição, que o nosso lema é esse. Não te julgo, eu te ajudo. No sentido de ajudar realmente. Ah, deixa eu só reforçar aqui esse Mega Help, né? Que vai ser no dia 24, você disse, né? Isso, dia 24. Às 15 horas, às 3 da tarde, no Parque Marcos Veiga Jardim. Jardim. Então, 3 da tarde, nos fundos do Autódromo, ele é um passeio no parque, mas com essa pegada de... Isso, a gente vai ter a palestra, a gente vai ter um musical, nós vamos ter o Cantinho do Desabafo, vai ter o Moral da Superação. Então, vai ter várias coisas ali para os jovens não ficarem ali só parados. Aí, eles vão poder fazer alguma atividade e também ali aprender a como se superar. Porque é através das nossas palestras que ensinamos. Aí não paga nada também, né? Não, é gratuito. E, escutem, em geral, essa abordagem que vocês têm com os jovens, principalmente, elas dão o resultado que deu com você, por exemplo? Assim, o resultado é muito positivo? Muitas pessoas, às vezes, ficam até surpreendidas, né? Porque não esperam isso, né? De uma palavra. E muitos, às vezes, lerem uma frase e já ficam, assim, se emocionam. Porque, muitas das vezes, é o que ela precisava escutar, o que ela precisava ler naquele momento. Vem de encontro. Porque cada cartinha tem uma frase diferente. Então, e surpreende... Surpreende. E surpreende a pessoa, né? De ela ler e ser de encontro com o que ela está passando. Então, assim... E tem ajudado muito. A gente tem resultados no help que são pessoas que vêm através de uma cartinha, de uma palestra, ou através das ações na rua que está ali na ponte. E entraram em contato conosco, teve acompanhamento e hoje ela se superou. Então, às vezes, as pessoas falam que a depressão não tem cura. Mas ela tem cura, sim. A gente tem pessoas, relatos de pessoas que venceram tudo isso. Mas a depressão, de fato, ela prostra a pessoa, né? Ela deixa a pessoa completamente batida, né? Sim. Amuada, sem energia. Tudo para ela é preto e branco. Tudo para ela é preto e branco. Ela não tem ânimo. A vida para ela não tem cor. É como se não tivesse sentido nenhum. Ela fica tão ali, ela acha que para ela não tem um jeito, não tem um sentido de nada. É como se ela não tem o direito de ser feliz. Porque ela está tão focada naquilo, ela não vê uma saída. Ela já tentou tantas coisas, às vezes, preencher com amizades, relacionamentos. E tudo isso só veio fazer ela sofrer mais. Porque, às vezes, tem esse tipo de situações. E ela acha que para ela não tem. Mas a gente mostra que tem. Porque se a gente conseguiu, por que ela não, né? Todo mundo consegue, né? Exatamente. Esse seu período aí, ele te abateu, ele te atingiu em que medida, assim? No desempenho do colégio, numa relação amorosa, bem no começo da adolescência, para arrumar o primeiro namorado, sei lá como é que é o primeiro namorado. Enfim, que tipo de impacto teve na sua vida? A minha vida era uma frustração. Vida sentimental, nada dava certo. Na escola, só ia ruim, porque eu vivia dando crise de ansiedade. O diretor vivia me levando para um hospital, porque eu não conseguia ficar dentro de sala de aula. Eu não conseguia relacionar com pessoas. E no serviço, eu estava ali, de repente, começava a chorar, tinha que ir para o banheiro, porque eu não conseguia, não tem como explicar. Era como se aquela dor tomasse por conta de mim e eu não conseguia. Conseguia nem terminar meu dia ali de trabalho, na escola. Então, era assim. Isso era permanentemente ou eram ciclos, assim? Era constante. E isso foram quatro anos, assim, dessa maneira. E dormindo, às vezes eu nem conseguia dormir, né? Às vezes, a noitezinha, claro, chorando. Porque eu me questionava por que eu não conseguia vencer aquilo, por que eu não conseguia ser feliz. Eu não conseguia ser feliz. Eu não conseguia sorrir. E teve impacto na sua saúde física também? Eu era uma pessoa muito doente. Por incrível que pareça, o meu emocional, ele atingia a minha saúde física. O organismo mesmo. Isso, eu era uma pessoa que vivia no hospital, que eu não conseguia me alimentar direito, eu tinha gastrite, tinha refluxo. Hoje, eu não tenho nada disso mais. Antes, eu vivia muita dor de cabeça, eu tinha muitas coisas que atingia, porque era tudo emocional. Depois que você conversou com sua mãe, que as coisas ficaram mais claras, ela te contou o que desse período? Ela sofria muito com isso também? Minha mãe sofria muito. A gente não dava certo. A gente era uma competindo com a outra. Uma pirraça na outra. Literalmente. Então, assim, a gente ficava três meses dentro da mesma casa, sem falar uma com a outra. Porque ela ficava com raiva de mim, eu ficava com raiva dela. Porque eu pirraçava ela e ela me pirraçava. E era assim. A gente não conseguia ter um diálogo. E isso afetava a minha família. Até o caso de afetar o casamento dos meus pais, por causa desse sentido. Porque a gente não conseguia. E a gente não conversava. E depois disso, a gente começou a conversar. E isso melhorou um linho todo. Então, assim, eu vi o que eu precisava melhorar. O que eu precisava abrir mão do que me fazia mal. Porque às vezes a gente fica com aquilo que sabe que nos faz mal. E a gente fica, às vezes, uma amizade, um relacionamento. E a gente, às vezes, tem que abrir mão daquilo que não está nos fazendo mal. A gente já está... Ah, não estou terminando, não. E seu pai, como é que lidou com isso? Meu pai, ele nem imaginava. Assim, meu pai sempre me respeitei muito. E quando minha mãe veio falar comigo na época, foi exatamente por causa disso. Porque ela veio me contar que o meu pai era o meu pai de criação. Eu não sabia o certo, né? E quando ela falou isso, ela veio me contar toda a história que ela não tinha me planejado. E que ela tinha arrumado só um pai para me criar. Então, eu tornei uma admiração muito grande pelo meu pai. E um áudio muito grande pela minha mãe. Então, o lançamento com o meu pai era muito bom. Agora, com a minha mãe, não. Ah, tá bom. Ah, infelizmente, o nosso tempo acabou. Vou reforçar aqui o convite para o Mega Help, então. Dia 24 deste mês. Dá que dia da semana? Vai dar no sábado. Vai dar no sábado, 24 deste mês. Às três da tarde, no Parque Marcos Veiga Jardim, que fica ali atrás do autódromo. Isso. Muito obrigado, viu, por essa conversa. Eu que agradeço. E aguardamos todos lá. Vai ser muito bom. Uma boa oportunidade para você, que tenha, você próprio tenha algum problema, que não basta ser jovem para ter problemas de depressão, problemas de transtorno mental, mas se tem alguém na família, né? É uma ótima oportunidade. É um parque, né? Pode ser um passeio divertido. Isso, um piquenique. Um piquenique e aprender alguma coisa. Até a próxima.